Esta é a Maísa voltando aos treinos no Clube do Gari, após quebrar um recorde nas piscinas. Nos 100 metros nado livre, a piauiense de apenas 11 anos completou a prova com um tempo de 1 minuto, 11 segundos e 48 centésimos. Quebrando um recorde que já durava quase 20 anos, o resultado foi surpresa até para a própria atleta. Fiquei muito feliz, eu nem acreditei na primeira vez, mas depois eu fiquei muito ansiosa, porque era um recorde que não era quebrado. Há quase 25 anos eu consegui fazer isso, depois de muito treino, é claro. A que se deve esse bom resultado? Com os treinos, claro, mas eu acho que o que mais pesou menos foi as palavras da professora antes de eu nadar. Umas palavras muito fortes, porque se eu estava lá era porque eu conseguia fazer aquilo. A treinadora tem participação importante no resultado. Ela insistiu para que Maísa treinasse e disputasse competições. E deu certo. A gente está tentando, no dia a dia, encurtir, tanto nela como nos outros que pretendem, né? Bater recorde, como melhorar suas marcas, eu como treinadora procuro empenhar o máximo para conseguir isso. Ela treina comigo desde os 8 anos, né? 8 anos de idade. E ela sempre foi uma menina dedicada, sempre quis mostrar resultados, sempre está aqui nos treinos, duas horas por dia, não é para qualquer um. E aí a gente continua. Enquanto a criança, o adolescente, o jovem quiser, a gente está trabalhando. Na mesma categoria, Petiz 1, outro piauiense também quebrou recordes. Lucas Souza voltou de São Luís com seu melhor tempo. A experiência foi muito boa, dei várias provas. Minha prova principal era essa. Eu estava preparado, pois eu tinha treinado vários meses, tentando quebrar esse recorde. Em outros meses não consegui, nessa daqui eu tentei conseguir. Eu fiquei muito feliz, pois com muitos meses de preparação, veio o resultado. Eu também estava muito ansioso, porque era uma das melhores que teve desse ano em relação à dificuldade. Os recordes são uma forma de incentivo no geral para o esporte, ainda mais para os esportes individuais. Eles são marcas que você sempre tenta alcançar. Para os meninos aqui, é praticamente mais do que é uma medalha. Bater um recorde e ficar em quarto lugar, eu acho que eles preferem ainda o recorde do que a medalha. E assim, a gente está tendo um trabalho muito bom, muito bem feito. Desde que o Paulinho deixou essa responsabilidade para mim, a gente vem conseguindo fazer um trabalho muito bem produzido. E eles estão entregando tudo o que eu estou esperando. Acredito que até mais do que isso. No calendário deste ano, a Maísa e o Lucas ainda disputarão competições. E a meta, claro, é usar estes torneios para diminuir ainda mais os tempos. Eu mudei minha rotina, estou mais focado. Estou tentando quebrar o recorde, meu recorde, já que eu quebrei. E também eu quero chegar no top 3, melhor de atletas da 50 peito brasileira, PX1. Em Maceió, que vai ser em dezembro, eu queria ir para ver se eu fazia um bom resultado lá, também ganhar experiência. E competir com novas atletas que eu ainda não tinha competido antes. Pretende diminuir ainda mais esse tempo? Sim, eu estou pretendendo fazer um 10 daqui para o ano que vem. Nosso objetivo é buscar resultados, porque isso é uma pontuação que ela consegue para pleitear uma bolsa atleta estadual. A bolsa atleta estadual tem que ter pontos, ela tem que estar no ranking. E é esse o trabalho que a gente vem fazendo. Próximo final de semana a gente vai para Picos, para a Copa Sertão, que é para ser aqui, mas vai ser lá. E ela vai participar, esperando baixar mais essa marca aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL